Uma população em pé de guerra, outros à base do salve-se quem puder. Gente que constantemente tem que percorrer e sair de casa para procurar água. Há quatro dias a população sofre um presente nada feliz de Papai Noel. A falta d'água obriga os moradores de pelo menos três bairros, Vila Anitta Ferraz, Cidade de Leste e Gurupá, a andar bastante para pegar água de um poço que fica na horta do bairro Anitta Ferraz. É coisa antiga, né? Não é de agora não. O povo vai se acabando aqui. É criança, é adulto, é velhinho. Isso aqui está ruim demais. Aqui está quatro dias hoje, sem água, carregando água aqui da horta para banhar, para fazer almoço. Lata d'água na cabeça, aqui virou moda. Água em baldes, em litros, carrinhos de mão, porta-malas de carro e todo tipo de utensílio. A situação não está boa não, porque a gente está sem água. Quatro dias hoje na Anitta Ferraz sem água e estamos carregando aqui da horta. E aqui na horta o pessoal ainda fica sonegando água. Todo dia falta, todo dia. E é essa a situação aqui. Nós que trabalhamos na horta, nós sofrem. Os pessoal que não tem água sofrem também. E aí está essa exclombração. Outro problema, denunciado, é que durante a noite, quem vai pegar água, destrói as hortas. Mais prejuízos para quem tira o sustento daqui. Eles brigam com as pessoas quando desligam a água, né? E aí eles ficam com raiva e vêm, arrancam as coisas. Tem um irmão Manel ali, está ficando com a horta dele destruída. Toda noite eles arrancam um bocado de coisa. Leva uma parte e deixa os outros cortados. E aí